Patrícia, um beijo! Um beijo, né? Manda pra ela, Patrícia! Manda um beijo pra ela, vó! Um beijo! E as meninas dela? Patrícia, um beijão com você! Teve uma festa muito boa! Eu não esperava! É! Manda um beijo pras meninas dela, vó! Dá um beijo pras meninas, viu? Um beijão! Faz assim, ó! Manda um beijinho!